A fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com a dor no corpo todo, principalmente na musculatura. E junto com a dor, a fibromialgia cursa com a síndrome da fadiga, que é o cansaço, o sono no reparador, que a pessoa acorda cansada, e outros sintomas como alterações de memórias e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais também. Uma característica muito comum da pessoa com fibromialgia é a grande sensibilidade ao toque e a compreensão da musculatura pela pessoa que examina por outras pessoas. Ela é um problema bastante comum, visto em pelo menos 5% das pessoas que vão ao consultório médico e em 10% a 15% deles que vão ao consultório de reumatologista. De cada 10 pessoas com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. Não se sabe a razão por que isso acontece. Não parece haver uma relação com hormônios, porque a fibromialgia afeta as mulheres tanto antes quanto depois da menopausa. Talvez os critérios utilizados hoje no diagnóstico da fibromialgia tendam a incluir mais mulheres. A idade de aparecimento dela, da fibromialgia, é geralmente entre os 30 e 60 anos. Porém, existem casos em pessoas mais velhas e também crianças e adolescentes. O diagnóstico da fibromialgia é clínico, isso é, não se necessita de exames para poder comprovar que ela está presente ou que você tenha. Se o médico fazer uma boa entrevista clínica, ele pode fazer um diagnóstico de fibromialgia já na primeira consulta e descartar outros problemas, ou seja, a partir do momento que ele te examina fisicamente. Na reumatologia, são comunentes usados critérios diagnósticos para poder se definir se a pessoa tem uma doença reumática ou outra. Isso é importante especialmente quando se faz uma pesquisa para se garantir que todas as pessoas apresentem o mesmo diagnóstico. Muitas vezes, entre tantos, esses critérios são utilizados também na prática médica. Os critérios do diagnóstico da fibromialgia são a dor por mais de 3 meses em todo o corpo e presença de pontos dolorosos na musculatura, pontos de 18 que está pré-estabelecido. Deve-se salientar que muitas vezes, mesmo que as pessoas não apresentem todos esses pontos, esse diagnóstico de fibromialgia é feito e tratado logo imediatamente. Esses critérios, eles são alvos de inúmeras críticas. Como eu já falei anteriormente, quanto mais pontos exige, mais mulheres e menos homens recebem esse diagnóstico. Além disso, esses critérios não avaliam sintomas importantes na fibromialgia, como a alteração do sono e a fadiga. Provavelmente, o médico vai pedir alguns exames, sim, de sangue, não para comprovar fibromialgia, mas para ele poder afastar outros problemas que possam simular essa síndrome. O diagnóstico de fibromialgia é clínico. Não há vários exames que comprovem, como eu falei. O sintoma mais importante é a dor difusa pelo corpo. Habitualmente, a pessoa tem dificuldade de definir quando começou a dor e se ela começou de maneira localizada, que depois se generalizou ou que já começou no corpo todo. O paciente sente mais dor no final do dia, mas pode haver também pela manhã. A dor é sentida nos ossos ou na carne, ou ao redor das articulações. Existe uma maior sensibilidade ao toque, sendo muitas pessoas não tolerar ser agarrados ou mesmo abraçados. Não há inchaço das articulações na fibromialgia, pois não há inflamação nas articulações. A sensação de inchaço pode aparecer pela contração da musculatura em resposta à dor. A alteração do sono na fibromialgia é frequente, afetando quase 95% das pessoas que têm a fibromialgia. No início da década de 80, descobriu-se que pessoas com fibromialgia apresentam um defeito típico no sono. É uma dificuldade de manter um sono profundo. O sono tende a ser superficial ou interrompido. Com o sono profundo interrompido, a qualidade do sono cai muito e a pessoa acorda cansada. Mesmo que tenha dormido por um longo tempo, acorda mais cansada do que ao deitor, o que parece que um caminhão passou sobre a pessoa. Geralmente, muitas pessoas que têm a fibromialgia usam essas frases. Esta má qualidade do sono aumenta a fadiga, a contração muscular e, óbvio, a dor. Outros problemas no sono afetam as pessoas com fibromialgia. Alguns referem um desconforto grande nas pernas ao deitar na cama, com necessidade de esticá-la, mexê-las ou sair andando para aliviar esse desconforto. Esse problema é chamado de síndrome das pernas inquietas e possui tratamento específico. Outros apresentam a síndrome da apneia do sono e param de respirar durante a noite. Isso também causa uma queda na qualidade do sono e sonolência excessiva também durante o dia. A fadiga, que é o cansaço, é outro sintoma muito comum na fibromialgia e parece ir além ao causado somente pelo sono não reparador. As pessoas apresentam baixa tolerância ao exercício, o que é um grande problema, já que a atividade física é um dos grandes tratamentos para a fibromialgia. A depressão, ela está presente em 50% das pessoas com fibromialgia. Isso quer dizer que duas coisas. A depressão é comum nesses pacientes. Nem todos os pacientes com fibromialgia têm depressão. Por muito tempo, pensou-se que a fibromialgia era uma depressão mascarada. Hoje a gente sabe que a dor dela é real. E não se deve pensar que o paciente está somatizando isso e manifestando um problema psicológico através da dor. Por outro lado, não se pode deixar a depressão de lado ou avaliar um paciente com fibromialgia. Por si só, piora o sono. O aumento, a fadiga diminui a disposição para o exercício e aumenta a sensibilidade do corpo. Ela deve ser detectada, devidamente tratada, se estiver aí presente. Pacientes com fibromialgia queixam-se muito de alterações de memória e de atenção. Isso se deve mais ao fato de ser crônico do que uma lesão cerebral grave. Para o corpo, a dor é sempre um sintoma importante e o cérebro dedica energia lidando com essa dor e outras tarefas como a memória e a atenção ficam aí prejudicadas. Como a gente viu, imagina se a principal causa da dor difusa nas pessoas com fibromialgia seja uma maior sensibilidade da pessoa à dor por uma ativação do sistema nervoso cerebral. Não se deve espantar, portanto, que outros estímulos também sejam amplificados e causem desconforto das pessoas com fibromialgia. No caso da síndrome do intestino irritável, por exemplo, acontece em quase 60% dos pacientes e caracteriza por dor abdominal e alteração do ritmo intestinal, para mais ou para menos. Além disso, os pacientes apresentam a bexiga mais sensível, sensação de amortecimento em mãos e pés, dores de cabeça frequentes e maior sensibilidade a estímulos ambientais, como cheiros e barulhos fortes também. É sempre importante qualquer um desses sintomas estar realmente procurando uma avaliação médica. No caso de procurar o que realmente causa fibromialgia, não existe ainda uma causa única conhecida, mas já tem algumas pistas por que as pessoas têm essa síndrome. Os estudos mais recentes mostram que pessoas com fibromialgia apresentam uma sensibilidade maior à dor do que pessoas sem fibromialgia. Na verdade, seria como se o cérebro dessas pessoas estivesse com um termostato ou com um botão de volume desregulado, que ativasse todo o sistema nervoso para fazer com que a pessoa sinta mais dor. Então, dessa maneira, nervos, medula e cérebro fazem que qualquer estímulo doloroso seja aumentado intensamente. A fibromialgia pode aparecer depois de eventos graves na vida de uma pessoa, como um trauma físico, um trauma psicológico ou mesmo uma infecção grave. O mais comum é que esse quadro comece com uma dor localizada crônica que progride para envolver todo o corpo. O motivo pelo qual algumas pessoas desenvolvem a fibromialgia e outras não ainda desconhecidas. O que mais se discute é se a dor dessa pessoa é real ou não. Hoje, com técnicas de pesquisa que permite ver o cérebro em funcionamento em tempo real, descobriu-se que os pacientes com fibromialgia realmente estão sentindo a dor que referem, mas é uma dor diferente, onde não há lesão na periferia do corpo. E mesmo assim a pessoa sente dor. Toda dor é um alarme de incêndio no corpo. Ela indica onde se devemos ir para apagar esse incêndio. Na fibromialgia é diferente. Não é fogo nenhum. Esse alarme dispara sem necessidade e precisa ser novamente regulado. Esse melhor entendimento da fibromialgia indica que muitos sintomas, como alterações do sono e do humor, que eram considerados esses causadores da dor, na verdade são decorrentes da dor crônica e da ativação desse sistema de estresse crônico. Entretanto, mesmo sem serem causadores, esses problemas aumentam sim a dor dos pacientes com fibromialgia e devem também ser levados em consideração na hora do tratamento. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, você deixa o seu like e comente se você tem fibromialgia. E não se esqueça, se inscreva aqui no Artrite. Tem muita gente que vê os vídeos e não é inscrito. E compartilhe com pessoas que você conheça que têm a fibromialgia. Eu sou a Renata e sejam todas bem-vindas aqui ao canal. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Como todo final do vídeo eu leio seus comentários sim, eu sempre deixo com o coraçãozinho pra você saber que eu li, tá? Lembrando que eu tenho dificuldade pra digitar por conta da dor nas mãos, então eu procuro ler os comentários no final do vídeo, tá? E se você comentou, pode ter certeza que eu vou ler esse comentário. E aí, vocês estão bem? Espero que todos vocês estejam super bem, tá bom? Olha, no vídeo Exercício Reumatismo, Sullivan Duarte falou que eu não pratico e tenho reumatoide. É importante, hein? Praticar um pouquinho de exercício sim, porque ajuda muito a aliviar. Abraço pra vocês, fulivão. No vídeo Leucócitos Valor Normal. Leucócitos Valor Normal. A Maísa Cândido Souza comentou que o exame dela deu 65 leucócitos, mas o certo é 7 mil. Deixa eu ver aqui. Ela falou, deve me preocupar? Olha, lógico que não. Vai de acordo com o seu histórico médico. É o seu médico que vai avaliar. Tá bom, Maísa? Nada de neura, ai, ai, ai. Beijo pra você. É de acordo com o seu histórico clínico, tá? No vídeo, artrite hematóide soropositivo. Um beijo pra Cléia Silva. Falou que ela é soropositivo. Ela perguntou, eu sou soropositivo, eu posso ter filhos? Sim, lógico que pode. Você tem que conversar antes com o seu médico pra saber o tipo de medicamento que você está usando. Tá bom, Cléia Silva? Porque daí tem medicamentos que daí você não pode engravidar, tá? Beijo pra você, Cléia Silva. No vídeo, artrite hematóide e sintomas na pele. O Jean Silva falou que ele sofre muito com isso e os nódulos. E com isso, né? E os nódulos têm cirurgia para retirar? Olha, depende de cada caso, viu, Jean Silva? É só o seu médico, o artologista, que pode avaliar se o seu caso pode ou não ser cirúrgico, tá? Abraço e obrigado pelo carinho. Vamos ler só mais um aqui. Vamos ver. No vídeo, gorduras nas fezes, qual a causa do tratamento? Sei de nada, 5 comentou. Vergonhoso dizer, mas eu coloquei lá porque tá líquido. Vamos tratar direto do assunto. Sem vontade de fazer cocô? Do nada. Quando fecho aquela parte, sabe? Não sei. Do nada sai sem avisar e sai líquido, transparente e tem espuma. Algumas vezes a espuma é branca ou amarelada. Não pense em besteira sobre o branco. Mas é sério, tá preocupando mesmo. É bom ir no hospital, no médico, viu? Vai com a consulta que ele tá verificando, né? E pode estar relacionado com gordura, sim, nas fezes, viu? Não sei de nada, 5. Não, ele explicou direitinho, né, gente? Não tem que pensar bobagem. Mas eu entendi, sim. É importante. Tá direto? Se estiver direto, tem que sim fazer uma avaliação médica aí, tá? Obrigada por compartilhar. Não é vergonha nenhuma. Comentar, ninguém vai criticar, não. Então, bacana, um abraço pra você. Depois você me conta aí, você foi no médico, como que foi, tá, gente? Fica com Deus a todos vocês. Obrigado por vocês estarem sempre aqui compartilhando. Não tenha vergonha de comentar as coisas. Se não quiser se identificar, não precisa se identificar, tá bom? É importante você, igual o nosso amigo aí, sei de nada. Não sei de nada, 5. Comentou, né, que às vezes é preocupante. A pessoa tá preocupada, às vezes não é nada, fica com neura. Então, pode comentar, sim, que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo na medida do possível, tá? Um beijo pra vocês. Lembrando que às vezes o social do Arquist tá aqui embaixo. Tem um grupo do WhatsApp onde você pode facilitar, um grupo de apoio. Onde tem muitas pessoas lá que têm doenças autoimunes, que têm doenças crônicas. Às vezes, independente de ser doença reumática, se você tem depressão, se você tem ansiedade, quer participar, todos são bem-vindos de coração, tá bom? Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.